Estacionamos a vanzinha aqui do lado do riozinho A gente vai comer aqui nesse restaurantinho, cafezinho Vamos tomar um café da manhã Dá uma olhada que coisa mais linda esse lugar Muito lindo o riachim A ponte, a cidade, a montanha Tudo muito lindo, olha os prédinhos, que coisa mais fofa também É galerinha, segundo lugar abortado Porque aquele do hotelzinho na beira do rio que eu estava mostrando para vocês É muito caro, quanto que eram os preços? 17 contos por um sanduba de frango 17 euros, francos suíço né, que é a mesma cotação do euro Por um sanduichinho vagabundo 9 pila por ovo Quase morri 9 real por ovo Real ou não? Real se fosse real 9 euros por ovo no hotel Era por ovo né gente? Puro ovo Então eu vou te falar um negócio Se você vier para a Suíça e ficar em hotel Você é muito rico É mesmo Entra no seu mundo Galerinha já decidiu, o meu vai ser esse daqui com o creme que ela falou Mas está muito bonito Então vamos lá Peguei essa tortinha aqui Que parece aquela do Brasil que a gente tem Que é tipo um bolo de rolo assim É um bolo de rolo É tipo um que joga coco em cima E um cafezinho americano Já veio com uma aguinha Olha a baixinha chegando Eu me arrependi Bom vamos lá A Nath comeu um sanduba Um chocolate quente E uma sobremesa Saiu o preço do? Do ovo do hotel Do ovo do hotel Do pão com ovo É do pão com ovo do hotel Então A refeição completa aqui nessa padariazinha Saiu o preço de um item Lá do outro O meu eu peguei um cafezinho E aquele negócio que vocês viram ali Que eu não sei o nome dele Saiu sete pila Saiu o preço do ovo Nossa amor do céu É muito alto aqui do lado Eu estou entrando em pânico Sem proteção Estou cagando de merda aqui É nuvem Amiga Eu quero fazer um vídeo correto aqui Então rapaziada Estamos aí Demorou Demorou um tempo Foi muito radical A vinda para essa montanha aqui Puxa as coisas Não sabemos muito sobre ela Sabemos que ela é alta Não é Vini? Exatamente isso Está mandando o drone para o ar Vamos pegar umas imagens Piroasca E as minas estão ali Fiquei no lugar aí Tiktokers Tiki tiki toque Tiki toque Tiki tiki toque Tiki toque Tiki toque Vou gravar O Vini não Botando o drone para o ar Tiki tiki Vem, vem correndo Vem, vem correndo E ai Vem, vem correndo Tchau, tchau. Tchau, tchau.